AXION Somos um povo que brota do seio da terra firme. Terra, eu venho de ti em busca da paz que tive e perdi. Cada um de nós possui sua própria bagagem. Tudo que já vivi e que me foi ensinado não cabe dentro de uma mochila. Migrar é, portanto, permitir que meus valores, meus costumes e minha visão de mundo estejam presentes em um novo território. Desde sempre, Santa Maria é um lugar que abriga uma diversidade de povos e culturas. A cidade se tornou independente, ou pelo menos emancipada, não totalmente independente, mas emancipada em 1858. Um pouco antes disso, nós tivemos aqui militares alemães com suas famílias que vieram contratados pelo império ainda para a defesa das fronteiras. Ao longo do século XIX, se tem uma forte tradição alemã, que eu acho que hoje a gente tem a impressão de ter, de alguma forma, já se diluído um pouco, mas é um grupo cultural bem expressivo e que eu acho que ainda consegue manter grupos para expressar essas características de uma forma bastante consistente. O grupo surgiu efetivamente na década de 50, quando os casais começaram a se reunir para cantar, dançar e fazer atividades do folclore. Esses casais, eles se intitularam como um nome, Aimprose, uma saudação alemã, e depois alguns outros começaram a chamar dos 11 mais 1, que eram 11 casais de origem alemã, mais um italiano, mostrando a diversidade, que é independente de você ser de origem ou não, é cultuar uma determinada cultura, é gostar da cultura. A gente tem um grupo de imigração judaica na cidade, que não é da cidade, ele vem para uma areazinha próxima, que é a Colônia Philipson, e da Colônia Philipson eles acabam migrando e constituindo, eu acho que um pequeno grupo na cidade, que hoje tem uma sinagoga importante, que continua desenvolvendo uma tradição religiosa significativa. A gente tem um grupo sírio, que eu acho que é menor, mas que tem um grupo que procura manter, reunir e divulgar seus aspectos culturais. A gente tem uma pequena leva, um grupo pequeno de tradição japonesa, que também é um grupo que está tentando se constituir. É difícil desenhar, se nós fôssemos desenhar, qual é a característica do Santa Maria? É difícil dizer? Para manter a cultura fora da aldeia é um desafio, principalmente quando a gente começa a ir no colégio, que é sair da aldeia, aí precisa falar a língua portuguesa. Na universidade, a Casa Indígena, que está em construção agora, o projeto da Casa Indígena, foi uma maneira que a gente encontrou de manter parte da cultura fora da aldeia. Os belgas, quando vieram com a ferrovia, se preocuparam imediatamente a criar escola. Os alemães também influenciaram na formação de uma cidade onde já no início do século passado tinha teatro, tinha biblioteca pública, o que não é muito comum em cidades do interior no país. Eles foram demorando mais tempo para que isso acontecesse. Ao longo da segunda metade do século XIX, se tem uma leva consistente de tradição italiana, que vem para a cidade, que ocupa áreas em torno da região de Santa Maria, mas que não conseguiu se manter, às vezes, nesses grupos culturais e que acabam também migrando para a área urbana da cidade. Era vontade desse povo ter um local de encontro. Então, com muito esforço, com a colaboração de todos, construíram essa casa, que foi inaugurada em 1914, por isso mais de 100 anos atrás, e se chamava Sociedade de Mútuo Socorro, traduzindo para o português, Sociedade de Mútuo Socorro. Por quê? Porque era para acolher e ajudar os imigrantes italianos, porque muitos não sabiam nem a língua daqui, então, se precisassem de alguma coisa, tinha a sociedade que lhes dava auxílio. Além do que, nós temos os primeiros imigrantes judeus, que vieram para uma colônia próxima de Santa Maria, temos libaneses, que são palestinos, enfim, de várias etnias, que vieram como mascates e vieram trabalhar no mercado, especialmente do varejo de Santa Maria. Nós não temos um grupo, não temos uma imigração, como os demais, de tradição afro-brasileira, mas se tem grupos negros que acabaram se concentrando na cidade, que por um bom tempo sequer se falava nisso, apesar de a gente ter algumas organizações de charqueadas próximas à Santa Maria, que tinham um grupo de escravos bastante consistente. E, mesmo assim, eu acho que a tradição desses grupos afrodescendentes aí é uma descoberta, talvez, da década de 1990 e dos anos 2000 e em diante. A tradição negra, ou afro-brasileira, ela tem o sentido mesmo de fazer essa conexão com a nossa ancestralidade, com questões de matriz africana. E aí isso envolve a questão da dança, a questão da luta mesmo, como capoeira, envolve a questão da religiosidade, da própria culinária. E, enfim, coisas que acabam nos conectando com o nosso povo mesmo, com a nossa mãe áfrica, como a gente costuma chamar. E eu acho que a questão de ter sido invisibilizada, apagada, é justamente pelo ponto dessa questão do racismo, institucional ou não. E aí a gente teve que acabar se marginalizando, a gente teve que acabar se escondendo. E toda essa nossa cultura, toda essa nossa tradição, ela teve que se manter em lugares escondidos, ou até mesmo sendo sincretizada. tradição, folclore, cultura e história. Parte da nossa identidade como gaúchos começa a se moldar só em 1898 com a criação do primeiro Grêmio Gaúcho do Estado, a instituição que deu origem ao Centro de Tradições Gaúchas, o nosso CTG. Nesse vai e vem de pessoas e culturas, somos o resultado de quem escolheu ficar. A memória escrita foi essencial para construirmos nossa própria identidade. Assim como a luta e a mobilização dos povos foram necessárias para que as heranças culturais não se perdessem pelos trilhos. João Cezinho Brajax, que é um santamariense, é o primeiro escritor santamariense, escreveu o livro que é considerado o primeiro livro escrito em 1883, que é o Ensaio sobre os Costumes do Rio Grande do Sul, que o Cezinho Brajax, com uma cultura reduzida, do ponto de vista de formação erudita. Ele não saiu de Santa Maria para fazer isso. Portanto, ele começou a fazer folclore antes de existir a disciplina folclore. Mas ele estava preocupado em registrar, e não apenas registrar, mas constituir um espaço em que se pudesse cultuar os costumes. A tradição é traduzir aquilo que tem à sua volta para a sua cultura, regionalizar, trazer, internalizar aquilo que tu tem. As nossas atividades culturais do grupo de folclore germânico Imanlustich, elas envolvem dança, canto e representação folclórica. Então, são os três tripés do nosso símbolo, do triângulo, que tem um par de dançarinos dançando. Quanto à dança, nós temos danças que envolvem dança, como o grupo é germânico, eles envolvem danças da Áustria, Suíça, Alemanha, Suécia, e todos os países que circundam a Alemanha, ou que formavam o antigo Império Alemão. São danças trazidas anualmente, que representam a cultura de diversos povos, ou as atividades do dia a dia desses povos. No que diz respeito ao canto, nós também temos, junto com cada dança, sempre tem uma representação de canto, ou uma representação cultural. Grande parte das nossas danças, elas chegam para nós na região dos Açores, e de outras partes do mundo. E aqui nós transformamos a nossa dança. Nós transformamos ela dentro da nossa realidade, dentro das possibilidades que se tem. Além do coletivo que eles ensinam desde criança, e reforçam bastante o respeito com os mais velhos. A gente está acostumado a... Tudo muito no coletivo, tudo muito próximo. As relações são mais próximas do que fora da aldeia. E aí chega na universidade, é gritante, porque é todo mundo individual. Os professores, principalmente no curso de aldonto, eles ensinam a ser muito competitivos. Aqui na sociedade italiana, na associação italiana, funciona um coral, além do nosso curso de língua e cultura. O coral tem também um curso que está sendo desenvolvido, que é o de arte musiva, dos mosaicos, aquelas pedrinhas que vão se juntando para formar as figuras. E tem um grupo que se reúne todas as segundas-feiras para jogar baralho. Porque o baralho também é uma tradição italiana. Antigamente, quando essa casa foi fundada, tinha aqui nos fundos uma cancha de bocha. Porque a bocha também faz parte da tradição italiana. A bocha chega da Itália para nós, junto com os integrantes da imigração italiana, assim como a dança chega com os italianos, assim como a dança chega com os alemães, assim como a gastronomia chega com os israelitas, alemães, italianos, enfim, com todas as etnias que formam o povo gaúcho, eles chegam e aqui eles são adaptados à nossa realidade. A bocha tem início no Estado com a bocha campeira, com a bocha de grama, com as bochas de madeira, a lisa e a riga, que era como se diferenciava, e depois ela vai se transformando e vai dentro de uma projeção, se organizando. A gente tem as questões dos terreiros de Candomblé, de Ubanda e o Batuque, que no Rio Grande do Sul é bem conhecido, e a maioria desses terreiros, eles estão nas periferias. E isso é bem característico, porque a maioria da população negra no Brasil se encontra nas periferias, em Santa Maria também não é diferente. E aí, nesses lugares, a gente tem o Afoxé, por exemplo, que é comandado pelo Babalorixá ou pela Yalorixá. A chula, ela chega com os escravos, com os negros, lundus, que vêm da África, chegam ao Brasil, e a única forma de diversão deles, de fato, era dançar, era utilizar o corpo para suas brincadeiras, para suas danças. E aí nós fomos adaptando a dança da chula, daí ela chega em desafio, daí os tropeiros começam a utilizar a dança como uma forma de se recriar, porque as noites eram longas. Através das vestimentas, a gente acaba se comunicando, através das coisas, essas vestimentas com os nossos orixás, porque cada cor representa um dessas nossas entidades. E aí acontece toda a questão da religiosidade. A gente tem outros pontos, também que seria o Museu 13 de Maio, onde ocorriam os grupos de capoeira, como o Barra Vento, que é o mais conhecido em Santa Maria, e que tinha as suas atividades no museu, o grupo de dança afro, que era as Avodandárias, que também era no Museu 13 de Maio. A gente tem a Juventude Negra Feminina de Santa Maria, que não tem uma série específica, mas que acaba cultuando toda essa nossa cultura, toda essa nossa tradição, em vários pontos da cidade. Santa Maria é um desses lugares onde os povos se encontram, as culturas se agregam e as tradições permanecem. Como forma de valorização, incentivo e reparação histórica, o Estado tem a obrigação de dar suporte às pessoas que ainda fazem essa cidade respirar cultura. O que seria de nós sem tradição e folclore? Eu acho que é a questão de reparação mesmo, sabe, o que o Estado nos deve. Porque a gente, de certa forma, construiu o Brasil. Toda a cultura brasileira, ela vem de uma matriz africana, sabe. Santa Maria, a burocracia, tomou conta de qualquer evento que a gente for fazer. Em relação a apoio, auxílios, que a gente tem, até por ser uma cultura muito diferente, é mais complicado. Há algum tempo atrás, nós tínhamos eventos importantes, como a Festa das Etnias, tivemos Oktoberfest, tivemos Novemberfest, tivemos eventos que dificilmente se repetam. A CESAI se omite, FUNAI se omite por não ser uma aldeia demarcada e o município também se omite porque, ah, vocês têm a FUNAI, vocês têm a CESAI. E aí, nem um e nem outro dá auxílio, assim. As pessoas, elas deveriam nos reconhecer, entendeu? Elas deveriam nos tirar desse não lugar que é onde a gente se encontra hoje. Música A 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 Obrigado.